Então, com a suspensão da deliberação do item 1 e o item 2 também fica mais para o final da reunião, ratifico a informação que foi prestada no início da reunião de que os itens de 3 a 12 também vão ser liberados só ao final. O item 13 foi retirado de pauta, então finalmente a gente chega aqui no item 14, que é o processo 48.500.005363.2016.01, que trata do resultado da audiência pública 4 de 2017, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a atualização dos sub-módulos 4.4 e 4.4a dos procedimentos de regulação tarifária pro RET, que se refere aos demais componentes financeiros, e definição do tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico de que trata o despacho 498 de 2017. O relator é o diretor José de Rosa Júnior e o relator do voto vista é o diretor André Pepitone da Nóbrega. Trata-se do exame dos resultados da audiência pública 4 de 2017, instaurada para obter subsídios para atualizar o sub-módulo 4.4 do procedimento de regulação tarifária pro RET e definiu o tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico de que trata o despacho 498 de 2017. Na 23ª reunião público-ordinária, que foi realizada em 27 de junho de 2017, iniciou-se o exame do feito, ocasião em que o diretor Jurosa, que é o relator da matéria, proferiu voto no qual recomendou homologar a atualização do sub-módulo 4.4 e 4.4a, demais componentes financeiros do PRO-RETE, conforme sugerido pela nota técnica 147 de 2017, de 22 de maio de 2017, emitida pela SGT. Após o voto do diretor Jurosa, começou a fase dos debates entre os diretores, seguindo o rito que está preceituado na nossa norma de organização número 18, em seu artigo 22, lembrando que essa norma foi aprovada pela resolução 468 de 6 de dezembro de 2011. Então, por considerar que a previsão para cobrir o risco hidrológico caracteriza a mera antecipação de dispêndio com a compra de energia elétrica, que no próximo processo tarifário serão normalmente capturados pela conta CVA, destacou-se que a norma não estabelecesse a obrigatoriedade de que a previsão para a cobertura do risco hidrológico seja necessária e impositivamente incluída no processo tarifário. Então, no debate entre os diretores, foi ponderada a importância do adequado sinal de preços e da uniformidade entre os processos tarifários das diversas distribuidoras, e foi ainda destacado que a norma não anulava a regra de neutralidade da parcela A, prevista no contrato de concessão de serviço público de distribuição. Diante da relevância do debate e dos argumentos apresentados pelos demais diretores, essa relatoria, então, pediu vista dos autos para melhor examinar a matéria. Após a proposta, por considerar que a alteração não visa, nem poderia revogar, nem mesmo alterar a regra de neutralidade da parcela A, prevista no contrato de concessão, mas apenas antecipar a cobertura de dispêndio, que no processo tarifário subsequente serão normalmente capturados pelo mecanismo da CVA, julga-se que a previsão para a cobertura do risco hidrológico deve ser regulamente calculada e incluída no processo tarifário da SGT, salvo se houver manifestação da distribuidora, no sentido de que a antecipação de tal cobertura tarifária não é conveniente. Então, a proposição se justifica pelo fato de que, mesmo presente que a cobertura do risco hidrológico é direita da distribuidora e é relevante o adequado sinal de preço, se entende que não cabe a ANEL se antecipar sempre necessariamente e acabar substituindo a distribuidora na própria gestão da concessão e que o sinal de preço é fornecido adequadamente pelo mecanismo da bandeira tarifária. Observa-se, todavia, que caso a concessionária se manifeste nesse sentido, a apuração e a definição dos repasses na conta centralizadora dos recursos da bandeira tarifária não deve ser afetada pela decisão da distribuidora para não prejudicar a conta bandeira e não afetar os demais consumidores do país. Recomenda-se, pois, tal como realizado nos autos do processo 48500-0054-73-2016-64, que tratou da quarta revisão tarifária periódica da Companhia Energética do Maranhão Semar, que, caso a concessionária opte por não antecipar a cobertura tarifária do risco hidrológico, a apuração e a definição dos repasses da conta bandeira utilizem de toda forma a cobertura do risco hidrológico no valor calculado e previsto originalmente pela SGT para que os efeitos financeiros durante o ano tarifário sejam suportados exclusivamente pela concessionária que tomou a decisão. Então, para tanto, recomenda-se que a inclusão dos parágrafos 69 e 70 no sub-item 511 e 13 da metodologia de cálculo do submódulo 4.44.4a demais componentes financeiros do PRORET. Ou seja, aqui é o permissivo para que não seja obrigatório essa inclusão. Então, em casos sensíveis, como foi o da deliberação da SEMAR, em havendo espaço e até respeitando aqui o que foi discutido no processo anterior, ou seja, a sensibilidade adicional ao tarifário e também respeitando o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora, que possa haver essa possibilidade. Então, somente isso que se busca. Então, na 32ª reunião pública ordinária, realizada em 29 de agosto de 2017, a diretoria colegiada, após debates, decidiu conceder prazo adicional de até 30 dias para que fosse apresentada proposta a ser submetida a nova fase de audiência pública no sentido de aprimorar o mecanismo para que a eventual não antecipação da cobertura tarifária para o risco hidrológico não prejudique a conta bandeira e nem afete os demais consumidores do país, como determinado pela diretoria colegiada nos autos do processo 48.500.005473, que tratou da 4ª revisão tarifária periódica da SEMAR. Então, naquele momento, a gente estabeleceu o mecanismo e agora pediu-se a área que fizesse uma avaliação se existiria um mecanismo mais eficaz. Então, assim, mediante o memorando 45 de 17 de 29 de agosto, essa relatoria solicitou a SGT avaliar a proposta de aprimoramento e a SGT, mediante a nota técnica 291 de 20 de setembro, manifestou-se que a proposta de aprimoramento é adequada para manter o equilíbrio no sistema de bandeira tarifária, bem como recomendou instaurar a nova fase de audiência pública para obter eventuais subsídios para aprimoramento da proposta. Desse modo, voto pela instalação de nova fase da audiência pública entre 27 de setembro e 6 de outubro para obter subsídios e contribuições adicionais para aprimorar a proposta de inclusão dos parágrafos 69 e 70 no sub-item 511.3 da metodologia de cálculo do sub-modus 4.4444-A do PRORET, que disciplinam possibilidade de os agentes de distribuição e dispensarem a antecipação da cobertura tarifária do risco hidrológico. Então, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º da resolução normativa 273, de 10 de julho, justifica-se a redução do prazo de contribuição na nova fase de audiência pública, ou seja, de apenas 10 dias, haja vista a especificidade da alteração proposta, ou seja, pontual, muito simples, não exige maiores tempos para depredimento da matéria, e também devido à quantidade de processos tarifários que vão ser deliberados. Então, nós temos a necessidade de fixar com a maior brevidade possível essa regra tarifária. É o encaminhamento, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto vista para a abertura da nova fase da audiência pública. Eu também acompanho o voto vista. Eu também voto com o voto vista e proclamo, portanto, que a diretoria decidiu pela instauração de nova fase de audiência pública, 4 de 2017, entre os dias 27 de setembro e 6 de outubro de 2017, para obter subsídios e contribuições adicionais para aprimorar a proposta de inclusão dos parágrafos 69 e 70 ao sub-item 5.11.3, metodologia de cálculo do sub-modo 4.4 e 4.4A, demais componentes financeiros do PRO-RETE que disciplinam a possibilidade de os agentes de distribuição dispensarem a antecipação da cobertura tarifária do risco hidrológico. Próximo item.